E aí, Gão, o que que tem pra hoje, parça? Ah, fumar uns beck, né, parça? A gente postou, hein? Pode ir pá, então, cachorro. E o corte? Qual que vai ser, parça? Parça, vou dar aquele D pra enxávão, pra gente que nós gosta. Pode ir pá, moleque. Nós representa, bichão. É isso, cachorro. Paramente, paramente, THC, 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 Paramente, PARamente, THC, 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 THC Caralho, hein, pai? Representou, cachorro. É isso, caralho. Pra ver que nós é monstro, bichão. Então, cachorro, vou encostar aqui, certo? Vou ali na viela ali, vou buscar um verjão pra esfumar. Pode parar de volta aí. Então, salve, salve, agradece, parça. Fui na pedalada em cima da magrela. Entre becos e vielas pra mim buscar o chá. Também fui no comércio, comprar uma smokey. Mas tem que ser de metro, pra bombar que eu vou pular. Costumo uma fu, um filme hoje é comum. Tá na ponta, bola outro, porque eu vou fumar mais um. Uh, 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 uh. Paramente, 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 paramente. Esse é o D de novo, uma chave do TESP. Fui na pedalada em cima da magrela. Entre becos e vielas pra mim buscar o chá. Também fui no comércio, comprar uma smokey. Mas tem que ser de metro, pra bombar que eu vou pular. Costumo uma fu, um filme hoje é comum. Tá na ponta, bola outro, porque eu vou fumar mais um. Uh, 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 uh THC Para a mente Para a mente Para a mente